Olá! Vamos falar sobre os tratamentos durante a gestação? Existem muitas dúvidas. O qual o skin quer usar, se eu posso fazer algum procedimento, se eu posso usar algum tipo de creme para prevenir as tão temidas estrias. Sim, pode ser feito vários tratamentos. Por exemplo, para prevenção de manchas com ácido glicólico, com ácido azelaico e também ajuda na prevenção da acne, esses dois ativos. Usar os protetores solares com filtro mineral, porque a gestante tem que usar um filtro mais potente, mas não pode ser filtro químico muito potente. Então, principalmente os filtros com cor, são filtros minerais. Usar um bom hidratante facial próprio para a pele, com ativos de óleos, com ativos quando a pele é mais seca, ou ativos em gel para a pele mais oleosa. No corpo, além da hidratação normal, com cremes à base de ureia, mas existem óleos, vários tipos de óleos hidratantes, que ajudam também na pele após o banho. Existem óleos de banho, existem cremes com alfidroxiácidos, que ajudam a prevenir as estrias. Não pode ser usado o acetinóico, mas nas estrias também, quando começam a sair as estrias na gestação, pode ser usado o ácido glicólico. Em relação a procedimentos, por exemplo, se a paciente tem uma acne um pouquinho mais grave, pode ser feito um laser para acne, com uma luz pulsada do laser Zay, que você consegue tirar as lesões inflamatórias, sem fazer peeling químico, só com a luz, ou a fototerapia também, com as LEDs, pode ser feito. Tratamentos também para prevenir a queda de cabelo, com alguns tipos de vitaminas, com alguns tópicos, alguns shampoos. Então existem vários tratamentos, inclusive procedimentos, que podem ser feitos durante a gestação.